Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you I can't live, I can't live, I can't live anymore Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim sem você Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Não quer ir Não quer ir Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não, 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 não O meu coração já estava acostumado Com a sua solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Mãe 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 M E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se disfarce E quando eu estiver morto Suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados 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 Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente não vê Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Tem um coração Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Canta coração Não te encha de amargura Não te encha de amargura Passar a noite Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite para unir-nos Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Para sempre Dentro de ti A lua e eu A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvir falar seu nome A lua e eu A lua e eu Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como errei Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas As folhas caem Mortas como eu Mortas como eu Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 Se Espera Se Se Pra Se 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 Música Música Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedindo pra chuva cair sem parar Música Meu Deus, será que o Senhor se zangou? Só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Música Eu acho que a culpa foi Pra chegar o velho Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou Meu Ceará Música Meu Deus Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Música 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 Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mas nada vai conseguir mudar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra deixar Pra casa Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Adore sempre mais Adore sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba E vá no meu colo Porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Tô pensando em você E agora eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Que eu estou pensando em você Como o tempo vai e o vento vem Que eu estou pensando em você E te quero livre também Vem, como o tempo vai ober também Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais espera Oh, baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala, sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala, sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher amor Sala, sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Ela vem e ninguém mais 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 Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Ah, não Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar Não, 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 não Que outra pessoa não se virá Não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender E aí, gente Hoje nós gravamos essa música Maravilhosa da dupla Vitor e Léo Uma música que a gente canta Há muitos anos Cantamos muito essa música Em barzinho Atendendo aos pedidos Que estão sendo deixados No nosso Facebook É isso aí E hoje A gente queria agradecer Especialmente A REC Que está produzindo Todos esses vídeos Com muito carinho Para vocês aí de casa Se você é cantor Artista Quer fazer o seu material Nesse estilo do nosso aqui Ó Contata os meninos aí É show de bola Tá aqui embaixo O contato deles É só acompanhar E domingo que vem A gente espera vocês Tem mais Valeu Beijo Somos feitos Um pro outro Como letra e canção Como a brasa e o fogo Como o sol e o verão Como a noite e o luar Como o rio e o mar Somos dois adolescentes Descobrindo o que ama Eu sou dela e ele é minha Eu sou dele e ele é meu O que há dentro do meu coração O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que engane Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, eia Feito areia, eia Em mim Feito areia, eia Feito areia, eia Feito areia, eia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos intervalos só De longe mas querendo crer Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer, e assim Feito areia, eia, feito areia, eia, em mim Em mim Feito areia, eia, feito areia, em mim Em mim Feito areia, eia, feito areia, eia Eu quero te voltar Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar Eu quero te voltar Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Quando você chama meu nome Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Oh... Oh... E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo Mesmo se eu perder o rumo Oh... Oh... E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar Encostar na tua E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, não vá, 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 não vá Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Confessar Sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo O ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez Que for a soviar A cor do trem É da cor que alguém fizer É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Se viajar Contigo Até nascer O sol Seguindo No trem Azul Te dou meu coração Queria dar O mundo Lua Lua Do meu sertão Seguindo No trem Azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe Muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer O sol Seguindo no trem Azul Te dou meu coração Te dou meu coração Queria dar O mundo O mundo Do meu sertão Seguindo no trem Seguindo no trem Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Seguindo no trem Ano Seguindo no trem Seguindo no trem Amém. 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 Amém.